Você quer saber mesmo como foi o governo militar, de verdade? É muito simples. Não leia livros a favor ou contra. Eu tive um professor que dizia o seguinte, o papel aceita tudo, haja vista o papel higiênico. Então, não ouça os políticos de esquerda. Eles eram os inimigos dos militares, e dificilmente diriam a verdade. Aliás, nós temos visto eles mentindo e mentindo muito, sobre o mensalão, sobre dinheiro na cueca, sobre lava-jato e muitas outras coisas. Ah, e não ouça também os militares. Eles normalmente não mentem, mas poderiam se calar para se proteger. Esqueça os locutores de noticiários. Eles são pagos para dizer o que os outros querem que você escute. Mas então, como saber a verdade? Eu não disse que é muito simples. É só perguntar ao vovô e à vovó. Isso mesmo. Pergunte às pessoas com mais de 65 ou 70 anos. Pergunte a eles como foi a época do governo militar. Pergunte se eles alguma vez sentiram que não tinham liberdade. Pergunte se podiam ir aonde quisessem. Pergunte se eles tinham segurança, se podiam sair à noite e de dia também. Se podiam sentar na praça sem medo de assaltos. Pergunte se tinham medo de um assalto à mão armada em suas casas. Pergunte se alguma pessoa correta, honesta e trabalhadora foi presa pelo dópios. As pessoas de bem nada tinham a temer. Pergunte se havia bandido famoso. Nas ruas, nos presídios ou em palácios governamentais. Se presidiários com tornozeleiras andavam soltos por aí assaltando, matando e estuprando. Pergunte se algum presidente militar ou algum familiar dele enriqueceu rápida e surpreendentemente. Pergunte se a esquerda, que sempre vasculhou os arquivos daquela época, descobriu atos de corrupção, atos de roubalheira, superfaturamento de obras e outras bandidagens. Pergunte se o governo militar desviava dinheiro público da saúde, da educação, da habitação, para financiar obras em sangrentas ditaduras de esquerda, como em Cuba, Venezuela, como na Bolívia. Pergunte como eram as escolas de ensino fundamental e médio. As escolas públicas eram as melhores, eram as mais concorridas e havia equidade de oportunidades. Você vai descobrir a verdade real. Não o que uma suposta comissão da verdade, composta por simpatizantes de esquerda, tenta colocar na cabeça dos jovens. Pergunte-se se naquela época você ouvia isso, sou de menor, não toque em mim. Menores de idade assaltando e assassinando inocentes desarmados. E o pior, protegidos pela lei. Este é o maior absurdo. Para que você possa descobrir a verdade, eu não vou ficar aqui falando o que eu quero que você descubra sozinho. Tá? Eu só lhe digo que eu, eu, tenho mais de 65 anos e aquela foi a melhor época da minha vida. Eu podia brincar na rua, eu podia andar de bicicleta, eu podia ir a qualquer lugar sem ter que ser levado pelo meu pai ou pela minha mãe. E digo mais, em termos de cidadania, aquela também foi a melhor época da minha vida. E aí